Pessoal, tudo bem? Eu sou o Miles Games, sejam bem-vindos no meu canal. Enfrentem no canal e deixem o like. Hoje eu vim falar das minisséries que eu estou fazendo. Essas minisséries vão ter mais ou menos alguns episódios. É uma temporada só e... Dois... Vai ter os dois últimos episódios, vão ser assim. O primeiro, antes do último, vai ser assim. Eu vou construir uma base e depois eu vou achar um portal. Só que aí assim vai terminar o vídeo. Mas antes disso vai ter um monte de coisas. Aí no último episódio eu vou ir montar os meus dragões e atravessar o portal e terminar o vídeo. Aí assim, no seguinte episódio eu vou mostrar a cidade do... Esti, tá? E vai ter... Depois dessa série vai ter Steve a sério. Que o Steve é o filho do Herobrine. E está fugindo do Herobrine. Vai não ter que ser mal. Esse é o vídeo do... Um blog. Só dando os avisos. Beijos pra vocês. Hoje já saem dois vídeos do Mundo Perdido. Tchau! Tchau! Tchau!